alguns pontos. Acho que o incômodo, primeiro que o nome do Paulo Vieira foi parar nos Strange Toppings hoje, as pessoas subindo a hashtag Paulo Vieira merece respeito, e de fato merece, assim como todos nós merecemos, mas a questão é a seguinte, as pessoas estão muito acostumadas a fazerem piada com pessoas muito parecidas com Paulo, entendeu? Paulo é um homem preto, Paulo é um homem gordo, Paulo é um homem do norte, entendeu? A branquitude no geral, vou ser mais expansiva, mas não se sintam pessoalmente atacados, se sente no direito de sempre fazer a piada e nunca no lugar de alvo da piada, você não pode brincar, você não pode falar, você não pode fazer qualquer tipo de comentário porque você machuca, porque você magoa, e quando eles fazem a mesma coisa, não se tem todo esse cuidado, não se tem toda essa solidariedade, não tem, isso não existe. Eles não se incomodam. O que mais me impressiona nessa situação são as threads e threads e textão e coisa defendendo o casal e defendendo o Christian, e o incômodo deveria ter sido com a situação que aconteceu com o Fred, com a situação de intolerância religiosa e não com a piada ou com o comentário ABC e D do Paulo Vieira. O Paulo Vieira, primeiro que ele é um humorista, segundo que ele é um comunicador incrível, que tem uma liberdade enorme dentro da Rede Globo, de falar coisas que têm que ser faladas, e se incomodam as pessoas, o que é que se pode fazer? Porque se fosse o contrário, eu duvido que estariam subindo o hashtag em apoio ao Paulo Vieira, se ele tivesse sido vítima de qualquer outra situação, porque não é assim que as coisas funcionam e a gente sabe muito bem. O Paulo, ele tem uma coisa que, primeiro que ele é muito, o humor dele é um humor muito inteligente, é um humor maravilhoso. Para mim, ele é um humor muito inteligente. Para mim, ele é um humor que precisa ser. E aí, não vou entrar nesse mérito de, é, politicamente, impoliticamente correto, eu estou falando que ele faz piadas incríveis, piadas engraçadas, e ele propõe reflexões, coisa que eu acho admirável. admirável. Ponto final. E o Paulo, ele tem uma coisa que é a delicadeza. Você pode reparar, ele começou o quadro falando, eu fico toda arrepiada só de falar que ontem era quarta-feira, dia de Xangô, que é o orixá, o vôdum da justiça, etc, etc. E usando fio de conta. Se vocês repararem, é porque nessa foto não dá pra gente ver exatamente, eu acho que ele tava até com outra roupa. Ele tá com os fios de conta dele, assim, entendeu? Deixando, em momento nenhum, ele precisou falar, gente, sou do Candomblé, sou da Umbanda, sou disso, sou daquilo. Porque o importante ali é o discurso dele. O que o Paulo Vieira fez, gente, foi dar voz a pessoas que se sentiram diretamente ofendidas com a situação. Porque o Fred, ele tava ali, infelizmente, naquele momento, representando o povo preto, o povo de Candomblé, o povo de Umbanda, que tem as suas casas queimadas, as suas casas depredadas, que tem medo de sair na rua usando o fio de conta, tem medo de sair na rua numa sexta-feira usando roupa branca, porque vão ser rapidamente associados a religiões de matriz africana e a gente sabe como é que a gente sofre, entendeu? Então, pra mim, estão se doendo porque eles queriam poder fazer a piada e não podem, porque a vida inteira foi assim. É uma vida inteira de privilégios e, obviamente, que todo mundo gosta de ter privilégios, até porque o nome, justamente, já fala isso. E aí se dói quando vem que o mundo não gira ao redor deles e que eles erram, sim. E que esses erros têm que ser apontados, porque não estão acima de ninguém. Eu achei a fala do Paulo perfeita. E outra coisa, gente, ele tem liberdade pra escrever, tudo bem, tudo bom, mas vamos parar pra pensar aqui também que a Globo não é feita de pessoas inocentes que colocariam Paulo Vieira, entendeu? Numa situação que fosse causar risco à empresa, porque é uma empresa. Não é a escola da Tia Totoca, entendeu? Sem administração, com apenas uma secretária. Não é. É a maior emissora do país. Obviamente que ele fez isso amparado. E tem, sim, que ter um amparo. Ele fez piada ao próprio Christian Hill e é isso, acabou. Estão se doendo? Eu vou fazer igual fazem sempre, falam sempre. Ai, gente, que mimimi, né? Poxa. E é isso que eu tinha anotado aqui. Nesse post-it minúsculo, eu tinha todas essas palavras para dizer. Olha, inclusive, Fefito, o dono da agência de Key, ele condenou a piada do Paulo Vieira no BBB. Para quem não sabe, a Key é agenciada pela empresa do Resende, que é também youtuber aí. No Twitter, ele publicou o seguinte, aspas, para o Resende. Que absurdo isso que a Globo permitiu? Acusaram a Key de racista no programa? É sério isso? Chegaram a esse ponto? Que isso? Fefito. Chora mais. Não sei. Não sei muito o que dizer. Acho que a IAS já resumiu bem tudo o que eu penso. Eu acho que o humor, quando bem feito, ele é feito para provocar reflexão. E a reflexão tem que ser provocada nesse caso mesmo. Até porque esse tipo de humor, essa declaração do Paulo Vieira, é uma declaração que dói não só na Key ou no Gustavo, ou no Resende, ela dói em boa parte dos brasileiros, que é, sim, intolerante e religiosa, porque a gente é um país cristão, mas que não cumpre muito o princípio cristão de respeito ao próximo. Então, se incomodou, cumpriu sua função. Eu acho o Paulo Vieira genial. Eu não acho que foi do nada. Eu não acho que foi infundada essa piada. Essa piada veio de algo que a gente já assistiu, inclusive. A gente viu o Gustavo, viu a Key, viu o Christian, todos falando direta ou indiretamente sobre a religião do Fred. Então, assim, sinceramente, manda mais que tá pouco. Aliás, o povo da Key devia até ficar grato, porque aí tem assunto pra reclamar, criar engajamento pra ela, entendeu? Vai ter gente com dó, vai ganhar seguidor, ela. Gente que vai ficar com raiva do Paulo Vieira, vai dar engajamento pra ele também. Todo mundo ganha, pronto. Ah, a internet não é feita de polêmica? Deixa então pensar que a polêmica é essa. Mas eu, sinceramente, acho que a questão vai um pouco além só. Eu acho que é só não é acusar fulano de racismo, é entender que a gente tá incluído enquanto pessoas brancas numa estrutura racista. É exatamente aquilo que eu já falei ontem, assim, não adianta a gente falar de intolerância religiosa, sem entender que a gente quando ia estudar ensino religioso no colégio tinha uma religião no ensino religioso. A gente não aprendia sobre as religiões no ensino religioso. Que a gente quando é educado em casa ou mesmo nas igrejas que frequenta, a gente não é educado pra respeitar outras religiões. A gente é educado pra demonizar outras religiões, o que é muito louco. E isso também é racismo. Isso também tem um princípio racista, especialmente quando a maioria das religiões demonizadas elas vêm de matriz africana. Então, sinceramente, tá na hora de todo mundo parar pra pensar e chorar menos, sabe? O Brasil tem questões mais urgentes. Essa questão vocês podem aproveitar pra aprender agora, pelo menos aprende se divertindo e rindo com o pau. perfeito. Perfeito.